Fala, galera! E vamos à correção de mais um concurso público de mais uma etapa. Se liga aí! E sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Fala, galera! Nesse último final de semana, tivemos aí a provinha da Prefeitura de Cocalzinho, no estado de Goiás. Banca organizadora, como nós temos ali, né? Gansaroli, assessoria, consultoria e concursos. Provinha do ensino superior, já trouxemos. Agora, para a galera do ensino médio, que foi para os seguintes cargos. Fiscal de meio ambiente, 1. Fiscal de posturas, 1. E fiscal de tributos, 1. Então, toda essa galera fez a mesma provinha, da parte de matemática, é claro, né? Prova essa que a gente vai dar uma olhada aqui, juntos, ok? Questão por questão, trazer o conhecimento. E não só a respostinha, letra A, letra B, letra C, ok? Vamos aqui dar uma olhada nessa ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui, juntos. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, vossa senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo. É que o YouTube tá matando o meu canal. Existe uma forma de vossa senhoria ajudar, não só eu, mas qualquer canal de educação. Apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora pro vídeo. Então vamos lá, galera, sem mais delongas pra nossa primeira questãozinha aqui, já? Inclusive, galera, antes de começar, é claro, né? Minha humilde opinião, mas provinha do ensino médio, muito mais chatinha, muito mais detalhada ali de se fazer do que a galera do nível superior. Prova do nível superior foi, assim, extremamente fácil. Com certeza levou o ponto de corte lá em cima, tá? Então, olha lá. Falava o seguinte. Uma empresa realizou uma pesquisa de satisfação com seus clientes, obtendo as seguintes notas em uma escala de 1 a 10. E aí tem essa lista de notas aqui. Beleza. E ele nos pede qual é o desvio padrão aproximado dessas notas, indicando a variação na satisfação dos clientes. Então, já aqui uma continha com muitos passos, né, galera, fazer o desvio padrão. Provavelmente vamos utilizar aqui nosso quadro todo. Vamos lá. Ok. Primeira coisa, né, galera, para a gente fazer o nosso desvio padrão. Eu tenho que ter a média, geralmente representada por x barra. Minha média, média aritmética, normalzinha. Soma os nossos valores. Estão ali, ó. 7, 8, 9, 6, 10. Ok? Soma todos os valores. Já vou colocar aqui o resultado dessa soma para a gente ganhar tempo, tá? O resultado dá a soma daqueles valores de amarelinhos, 77, e divide pelo total de valores. Se a gente contabilizar ali, eu tenho 10 valores. Então, a nossa média é 7,7. Ok? Vamos utilizar isso daqui o tempo todo para seguir o nosso cálculo aqui para o desvio padrão. Por quê? Tendo essa média, qual que é a ideia agora? Eu vou precisar de pegar cada um daqueles valores, que no caso ali são notas, e fazer o módulo da diferença entre aquela nota e a nossa média, para depois elevar ao quadrado. Ok? Então, já que é um módulo, nosso resultado sempre é positivo. Então, eu vou ficar invertendo a ordem ali, até porque depois a gente vai elevar ao quadrado, nosso resultado sempre vai ser positivo. Certo? Então, a ordem que você escreve não vai fazer diferença. Ou seja, eu vou ter ali, ó, esse 7,7 menos a primeira nota, que é 7. Depois, 8 menos 7,7. Como eu falei, eu vou ficar invertendo o valor entre a nota e a média, só para a gente ficar com o resultado positivo. 0,3. Depois, o próximo, que é 9. Menos 7,7. A gente vai sobrar com 1,3. 6, né? Então, eu vou colocar o 7,7 primeiro, já que ele vai ficar positivo. 7,7 menos 6. 1,7. Seguindo, o próximo é 10. Então, 10 menos 7,7. A gente vai ter ali 2,3. O próximo, que é 8, já fizemos, né? Mas, sim, tem que colocar todos. 7,7, que é 0,3. 9, também já fizemos, mas tem que colocar. Então, 9 menos 7,7, que foi a média. 1,3. Os próximos ali, 5. 7,7 menos 5. Nós temos ali 2,7. 7. 7,7 menos 7. Também já fizemos. O primeiro, 0,7. E, por fim, o 8. Também nós já tínhamos feito, né? 8 menos 7,7. 0,3. Ok. Agora, qual que é a próxima parte? Vou pegar todos os resultados dessa diferença e elevar ao quadrado. Ok? Esse valor ao quadrado. E assim com todos. Beleza? Então, esse número ao quadrado, eu vou ter 0,49. Ao quadrado, 0,09. 1,3 ao quadrado, 1,69. Olha que continhas ali. Meio chatas de se fazer, né? Tudo na hora da prova ali, tudo manualmente. 1,7 ao quadrado, 2,89. Ao quadrado, 5,29. 0,3 ao quadrado já fizemos, né? Então, só copiar. 0,09. 1,3 ao quadrado também já fizemos. 1,69. Beleza? Ok. 2,7 ao quadrado. 2,7 ao quadrado, nós temos 7,29. 0,7 ao quadrado, 0,49. E 0,3 ao quadrado, 0,09. Beleza. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma de toda essa galera que está de vermelho, ok? Com todos esses números, esses resultados que estão de vermelho, fazendo a soma, eu vou ter 20,1. Ok. Agora sim, vamos fazer o nosso cálculo do desvio padrão. Meu desvio padrão é dado pela raiz de esse resultado dessa soma, o quadrado da diferença entre as notas e a minha média, então, vai ser 20,1, dividido pelo número de elementos. Se eu tenho 10 valores, então, por isso que é dividido por 10. Então, temos 10 notas, ok? Então, 20,1 dividido por 10, eu vou ter 2,01. E ao extrair essa raiz, eu desvio o padrão, vou colocar ali algumas casas decimais a mais para a gente conversar sobre, tá? Então, vai ser ali, ó, 1,4177. Então, como ele falou para a gente, aproximadamente, galera, olha lá, 1,41, eu poderia já arredondar para 1,42, já seria um arredondamento, né? Mas, para a gente ter um gabarito ali, olha lá, o mais próximo deveria ser letrinha A, A de aprovação, ok? Nosso desvio padrão, para ter um gabarito ali, ele tinha que ser aproximadamente 1,45, que seria a letra A, certo? Beleza. Só que essa prova, eu não tive acesso a ela antes de sair o gabarito preliminar, mas ainda há tempo para recurso, o que é interessante, tá? Essa questão, galera, no gabarito preliminar, o pessoal colocou letrinha B. Então, sim, cabe recurso, por quê? Já que é aproximado, você tem ali, ó, 1,4177. Para você aproximar, é muito melhor você aproximar de 1,45 do que 1,50, ok? Então, ó, questãozinha que sim, cabe recurso. Segundo o gabarito preliminar que a própria banca soltou no site da banca, tá? Só que, independente se cabe recurso ou não, galera, olha o tamanho do nosso cálculo, né? Isso para fazer ali na hora da sua prova. Difícil? Não. Chato? Com certeza, e eu concordo com vocês, ok? Chega primeiro a calcular a média aritmética, fazer a diferença de cada nota com a média aritmética, elevar ao quadrado esses resultados, fazer a soma de todo mundo, para depois fazer os últimos passos ali. Então, quando pede desvio padrão, variância, sim, são cálculos canseiros. E só por esse cálculo aqui, né, galera? Fala a verdade. Já, se você não conhece, dá uma olhadinha aqui embaixo, tanto no nosso botão do Valeu, como do Seja Membro, que é uma forma de você apoiar de forma financeira o canal, fazer aquela contribuição sua ali, para o canal continuar existindo e trazendo conhecimento para vocês, certo? Vamos lá de próxima questão. Questão de número 12. Próxima questão falava assim, galera. Uma empresa de embalagens projeta uma nova caixa com o formato de um cilindro. Beleza, vai lá, faz um desenho mais ou menos, só para a gente visualizar. Um cilindro ali como se fosse uma latinha de refrigerante. O raio da base mede 5 centímetros, o raio que é da metade até a extremidade é 5 centímetros, a sua altura é de 20 centímetros. E aí ele pede para a gente qual é o volume da caixa em centímetros cúbicos e usa o π valendo 3,14. Vamos lá. Volume, né, galera? O volume eu tenho que lembrar que é a área da base vezes a altura, no caso desse cilindro. Então, a área da minha base, minha base é um círculo, como é que eu faço a área dele? π vezes o raio ao quadrado. O π, ele pediu para a gente usar 3,14. O raio é 5 ao quadrado, a altura é 20. 3,14, 5 ao quadrado, 25, vezes 20. 3,14 vezes. 25 vezes 2, concorda que é 50? Com mais um zerinho, 500. Você faz o cálculo alimentar. 3,14 vezes 500. Ok? Por causa do 500 ali, galera, você pode andar duas casinhas com a vírgula e virar 314. Seria 314 vezes 5. E temos 1.570 centímetros cúbicos. 1.570 centímetros cúbicos. Gabarito nosso, olha lá, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Então, questãozinha ali mais direto, envolvendo a ideia de volume do cilindro. Questanzinha de número 13, galera. Falava o seguinte, olha lá. Uma cidade planeja plantar árvores ao longo de uma avenida, aumentando o número de árvores plantadas a cada ano em uma progressão aritmética. Então, estamos trabalhando com uma PA, beleza? E aí ele falou, no primeiro ano são plantadas 100 árvores e a cada ano subsequente, 20 árvores a mais do que no ano anterior. E aí ele pergunta para a gente, quantas árvores serão plantadas após 5 anos? Tá. Olha lá, minha PA. No primeiro ano são 100. Já que são só 5 anos, galera... Perdão, estou com uma crise alérgica, pessoal, de tosse. Já que são só 5 anos e é de 20 e 20, não precisa usar a forma do termo geral da PA. Você pode escrever ali os seus termos, ok? O primeiro é 100, depois vai para 120, mais 20, 140, 160, e o último, 180. 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5. Rapidinho, ok? Eu quero saber quantas árvores são plantadas após 5 anos, ou seja, eu quero o total. Só fazer a soma dessa galera, beleza? Pode usar a fórmula da soma da PA? Pode. Mas com esses valores aqui, galera, faz ali, né? Rapidinho, mentalmente, ó. 100, 200, 300, 400, 500. Ok? Beleza. Já temos 500 somando ali de 100 em 100. 40 mais 60, aqueles 500, não vai dar 100? 80 mais 20, não vai dar 100 de novo? Olha a facilidade. Então, nós temos ali, 700 e 700 gabarito, letrinha C. C de certo, C de concurseiro, C de concursado. Nesse caso, né, galera, muito mais rápido, muito mais viável, se a gente fizesse ali, sem utilizar as fórmulas, mas, utilizando as fórmulas, pegaria no mesmo resultado. Beleza? Questãozinha 14, falava o seguinte, olha lá. O engenheiro eletricista desenha um circuito onde a impedância é representada pelo número complexo 4 mais 3i. Em um diagrama de impedância, onde estaria localizada essa impedância? Galera, o que é que ficou aqui, digamos, o confuso, o chato dessa questão? Ele está pegando ali parte de física, não sei se todos os profissionais dessas áreas ali têm o conhecimento de área de física, mas, ele quis confundir, né? Vou botar aqui para dar uma torcidinha, galera, desculpa. Voltei. Então, é o seguinte, ele está falando sobre o diagrama de impedância que mexe com a parte de física, a parte de elétrica, mas, se a gente ignorasse isso, e você pode ignorar isso para fazer a questão, por quê? Ele te deu ali um número complexo, ele quer saber a localização dele, porque olha as questões, ah, 4 à direita, 3 para cima e coisas do tipo. Então, é só lembrar que um número complexo, quando eu jogo ele no plano cartesiano, ao invés de ser o x e y que a gente está mais do que acostumado, o meu x eu estou apresentando a parte real do meu número e o i a parte imaginária. E sim, números complexos estavam dentro do conteúdo programático, eu fui lá no edital, dei aquela olhada, está tudo certo, tá? E aí, para representar ele aqui, galera, eu tenho, a parte real é 4, vou lá, 1, 2, 3, 4, a parte imaginária é 3, 1, 2, 3, então, a posição daquele ponto é sempre o encontro dele saindo da origem até chegar naquele ponto, então, seria esse vetor, ok? Esse carinha aqui seria o nosso 4 mais 3i. E aí, qual foi a movimentação dele, galera? Olha lá, o que a gente andou no plano cartesiano? 4 direções para a direita e 3 para cima 4 para a direita e 3 acima da origem gabarito letrinha A A de aprovação A de acertei Nesse daqui, galera, eu concordo com vocês a questão de talvez um recurso pela questão da escrita da questão falando desse diagrama de impedância e coisas do tipo tentando confundir o candidato, ok? Não precisava de nada disso, ele quis contextualizar a questão, mas na verdade ele mais nos atrapalhou do que ajudou, ok? Inclusive, vamos até sair desse carinha aqui, vamos para a nossa última questão, vou pegar a nossa palavra-chave nessa última questão, tá? Também fala de um engenheiro e aí ele vai falar essa vai ser a nossa palavrinha chave desse vídeo. Vai lá, galera, eu conto com vocês, é de graça, é gratuito, dá aquela pausa ou até deixa rodando enquanto eu estou falando que besteira com vocês e vai lá e lancei um comentário com essa palavrinha-chave. Engenheiro, ok? Eu sabia que você chegou até nesse momento do vídeo, olha lá, 16 minutos, quase 17, vai lá e coloca para a gente a palavrinha engenheiro em um único comentário. Nos outros, é claro que é super aberto para você vir ali e trazer a sua dúvida, o seu questionamento, o seu pedido para o nosso canal, é claro que o canal é feito para vocês e por vocês, sua reclamação, enfim, vai lá e comentem à vontade. Mas em um comentáriozinho específico seu, vai lá e coloca engenheiro, tá? Pelo nosso comentário ajuda muito a movimentação dos nossos vídeos chegar para mais pessoas no YouTube, que é gratuito, né galera? Então vamos lá? Última questãozinha, falava assim, ó, um engenheiro precisa calcular a altura de uma antena de transmissão que forma um ângulo de 45 graus com o solo a uma distância de 50 metros da base e ele nos pergunta qual é a altura aproximada dessa antena. Aqui galera, olha lá, eu tenho aqui a minha antena, falou que ele está formando um ângulo de 45 graus com o solo, ou seja, pegando esse triângulo que a gente forma é um triângulo retângulo, ele está formando 45 graus com o solo e a distância desse local até a base da nossa antena tem 50 metros. E aí eu quero saber a altura dessa antena, a antena é esse lado, então eu posso chamar ela de X, ok? Galera, aqui, caminhos para se fazer, você poderia lembrar ali das relações trigonométricas e fazer o seu cálculo, porque aqui, renomeando esses lados, olhando para o ângulo eu tenho o cateto oposto e aqui eu tenho o cateto adjacente. Então se nós fizéssemos ali tangente de 45 graus que é igual ao nosso X sobre 50 e fizesse o seu cálculo, chegaria no resultado? Sim! Só que, olha a coisa linda que é a matemática, galera, você não precisa nem fazer esse cálculo, pode fazer, vai chegar no mesmo resultado, mas, se você lembrar que em um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos internos sempre tem que ser 180 graus, você já tem um ângulo de 90, então, os outros dois ângulos juntos tem que dar 90, se um é 45, obrigatoriamente, o outro também é 45 graus. Somando ali, 45, 45, 90, mais 90, 180, todo triângulo é assim. E, aqui a gente tem, além de ser um triângulo retângulo, por ter um ângulo de 90 graus, a gente tem um triângulo que tem dois ângulos ali iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, obrigatoriamente, eu tenho dois lados iguais, então, estou no triângulo isósceles. E, o ângulo está em frente a um ângulo, o lado 50, o outro ângulo tem que estar em frente a um lado de mesmo valor. Ou seja, o meu x é 50 metros. Sem nenhum cálculo, galera, só fazendo a sua análise. Você vem aqui e marca, ó, gabarito, letrinha B, B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Então, se fizesse o seu cálculo, chegaria na mesma coisa? Sim, mas aqui, a gente fez só na sua análise. Tá? Inclusive, galera que acompanha aqui a gente no canal, se resolve desse jeito ou de outro, coloca aí nos comentários para a gente também, por gentileza. Se você ia fazer ali a tangente, você ia tentar calcular de outra forma, ou você ia usar ali, só a definição de triângulo e achar que o seu outro lado também era 50 graus. Fala para a gente, tá? E é claro, né, pessoal? Rodando aí do ladinho agora, todas as nossas redes sociais, acompanha outros vídeos nossos, compartilha, se inscreve, deixa o like, e entra lá no nosso clube de membros, galera. Nossos membros ali tem vários níveis ali. Primeiro nível, 1,99, galera, você apoia aqui o canal, 1,99 fala sério, não é nem um salgado, não é nem um sanduba por aí, e você ajuda o canal a continuar aqui com esse projeto, ok? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?